Sociotasking, como que eu faço as minhas tarefas agora? Uma vez que você está cadastrada na plataforma Sociotasking, você vai acessar aqui em menu o item tarefas e aqui vão aparecer todas as tarefas que precisam ter engajamento neste dia. Então aqui no momento você está vendo como zero tarefas, porque eu já executei as tarefas do dia. Você pode visualizar aqui, ó. Está vendo que está marcado como... Deixa eu colocar aqui para cima. Está marcado aqui como concluído. Ó, concluído, concluído. Então todas as tarefas que foram determinadas para eu fazer no Facebook, para eu fazer no Instagram, ó, concluído. YouTube, acho que eu tive uma. Concluído. E Twitter ainda não teve nada. Ninguém fez solicitação alguma. Então aqui eu vou todos os dias clicar nos itens, vou ver a tarefa específica para aquele dia, vou clicar no botão azul aqui de acesso, tá? Eu vou ser carregada para a publicação do contratante e aí o que farei? Eu vou verificar o que ele colocou lá e vou colocar uma postagem, ok? Então até faço isso. Depois eu vou voltar aqui, vou clicar, marcar como concluída e finalizou o processo. E aqui eu tenho todas as próximas tarefas que devem ser desenvolvidas, tá? Clicando aqui em próximas tarefas, ela vai aparecer. Vai aparecer o dia em que eu tenho que fazer o engajamento nessa postagem, o horário, quem fez a solicitação. E eu tenho que aguardar esse dia para que ela apareça aqui disponível, para que eu possa executar essa atividade. Tá vendo como é muito fácil participar da Sociotasking? É assim. Entrou, clicou em tarefas e fez as publicações e as atividades. Ok? Então é assim que você executa uma tarefa dentro da Sociotasking, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. clica no sininho, se inscreve no canal para receber as próximas dicas que eu tenho para passar, para passar, ok? Então tá, um super beijo no coração e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de